Como a Kika disse, estamos aqui escondidos atrás de uma grande promoção de produtos maravilhosos pra deixar o seu quarto muito mais bonito, muito mais aconchegante. E também pra você presentear com enxovais esteves. Kika, essa linha nova que chegou tá demais, hein? Exatamente. São coxas em patchwork da Andresa. Muitas pessoas já conhecem a qualidade, o bom gosto que a Andresa oferece para a sua casa, para a sua cama. São coxas queen, solteiro, casal, todos os tamanhos, a King também, com preços maravilhosos. A solteiro, Fábio, tá R$ 69, custava R$ 99. Sim, muito bom esse preço. Preço ótimo, né? A casal tá R$ 89, era R$ 136. A queen tá R$ 99, era R$ 160. E a King R$ 110, que era R$ 199. Nossa, tá muito bom o preço mesmo. Porque o pessoal às vezes reclama, porque eu tenho uma cama King, é tudo muito caro. Não é. Vem pra enxovais esteves. Exatamente. Aqui tem preços ótimos. E todas elas são dupla face, acompanham dois portas travesseiros, com cores muito bonitas no floral, estampado, geométrico, tem até pra quarto masculino. Um trabalho muito bacana, diversas opções de estampas pra você, é no patchwork. E como a Kika disse, não é só a coxa não, vem dois portas travesseiros juntos no kit, não é? Exatamente. É dupla face, é linda. Legal. Tudo em cama, mesa e banho você encontra aqui na Enxovais Esteves. E tem muito mais pra você. Tudo em decoração, tudo em presentes. A gente tem que, com certeza, conferir ao vivo tudo que a gente vê na TV, tá? Endereço pra gente. Governador 812, telefone 3434-1655. Bem aqui no centro de Piracicaba você já conhece a tradição e a qualidade da Enxovais Esteves.